Vamos direto agora para a nossa redação do esporte, né? Eu quero saber as novidades. Tem novidades na Seleção Brasileira, Caio Muniz? Boa tarde para você. Boa tarde, Jordevá. Hoje temos convocação da Seleção Brasileira, às três horas da tarde. E aí existiu uma expectativa de que o Neymar voltasse à convocação. Ele ficou mais de um ano aí parado por conta de uma lesão, fez a cirurgia. Só que o Neymar não vai ser convocado ainda. Foi até um acordo entre a CBF e o staff do jogador, porque o Neymar ainda atuou muito pouco após voltar de lesão. Foram pouquíssimos jogos, poucos minutos no Al-Rilau. E aí, por conta disso, o Neymar ainda não vai ser convocado. A próxima convocação, no ano que vem, a primeira convocação de 2025, essa sim deve convocar aí o Neymar para voltar. Se você fosse o técnico da Seleção, você convocaria o Neymar? Agora, nesse momento, não, por conta dessa situação. Mas no ano que vem, com toda certeza. E você? Não, não convocaria. E no ano que vem? Para mim, a EFD já passou. Já passou. Mas o Dura parece que não tem ninguém para fazer aquela magia que ele fazia, né, Jordevá? Fica com essa situação. Mas eu concordo. Nesse momento agora, eu também não convocaria, não. Um jogador bom de bola, mas sem resultados positivos na Seleção. É lamentável. Isso é verdade. Isso aí você não está errado nem um pouco. Bom, falando da Seleção, amanhã também tem futebol goiano. Dois jogos importantes para Goiás e Vila Nova. São jogos opostos, né? O Vila Nova vai a São Paulo, vai a Santos especificamente. Vai encarar o Santos na Vila Belmiro lotada. E é um jogo que vale o acesso para o Santos. Santos que é o líder da competição. O Vila tenta se manter vivo nessa briga pelo acesso. Só que o confronto é dificílimo. Como eu disse, o Santos pode subir amanhã dependendo dos resultados. Se vencer o Vila, né? E com o Ceará no máximo empatando o seu jogo, o Santos já garante a volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Já o Goiás, às 5 horas da tarde, recebe o Guarani no estádio Helê Pinheiro. O Guarani que é o lanterna da competição e pode ser rebaixado amanhã. Se o Goiás vencer o Guarani e com alguma combinação ali de resultados, o Guarani já será rebaixado matematicamente. Eu queria fazer duas perguntinhas para você, porque os dois times, tanto o Goiás quanto o Vila, pensam, né? É uma situação difícil, mas eles pensam na Série A. Esse jogo do Vila, se o Vila perder para o Santos, tchau, né? É, eu acredito que se empatar com o Santos, o Vila já está praticamente fora aí de ter as chances mínimas matemáticas, só que fora do acesso total. O Goiás joga contra o Lanterna, que é o Guarani. Se não ganhar também, tchau. É, se não ganhar também, tchau. Se empatar também, tchau. Só a vitória interessa. E aí é interessante, Ordevá, que ontem o técnico Tiago Carvalho admitiu que o Vila também tem como objetivo secundário terminar a frente do Goiás. Então, em paralela, essa competição pelo acesso tem a competição quem termina na frente de quem. E olha, a chance do Goiás já ultrapassar o Vila nesse final de semana é grande, porque o Goiás pega o Lanterna e o Vila pega o líder. E a diferença entre os dois é de apenas um ponto. É, o pior é que quem terminar na frente não vale nada, né? É só simbólico, né? É, só simbólico, só pela rivalidade mesmo. E por falar em rivalidade, tem rivalidade no vôlei também. Primeiro jogo na história entre dois times goianos na Superliga A de vôlei. Goiás e Neurologia Ativa vão se enfrentar no domingo às 10 horas da manhã no Ginásio Rio Vermelho. Os dois que decidiram a final da Superliga B no ano passado. Mais algum assunto, Caio? Jorge Deva, só pra pontuar que ontem o Corinthians foi eliminado da Sul-Americana, o Racing passou. Teremos a final entre Racing e Cruzeiro e também no próximo domingo o primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro. Racing é da Argentina, né? Racing é da Argentina. Coisa boa, né? É. Mais uma. Mais uma. Caio, obrigado pra você. Valeu, Jorge Deva, um abraço. E ele já ficou pronto pra você ver.